E aí galera, aqui é o Atos falando e hoje é uma novidade sobre o canal, agora todos os meus vídeos vão ter som, minha voz, quer dizer que vou fazer uma análise da nova atualização do portal antigo no Dragon City Então se inscreva, pois esse vídeo sai segunda, pois amanhã estarei em férias, trabalhando no canal, mudando algumas coisas e possivelmente soltar um vídeo do Dragão Zodíaco, do Capricórnio Junto com o vídeo do Mundo Antigo, sairá um outro vídeo de corrida de OS que eu vou falar e vou exprimir a minha reação Vocês vão gostar? Se sim, deixe teu like e se inscreva, pois assim saberei que vocês vão gostar do conteúdo que eu vou trazer e também vou trazer Minecraft no celular, beleza? Até a próxima